Brasil acima de tudo uma bomba relógio no peito de próprio Lula, do próprio Luiz Inácio Lula da Silva à medida que o ex-general de Maduro, ex-espião da Venezuela, do exército da Venezuela, traz consigo a ameaça de que documentos e provas serão entregues e que colocarão fim a toda a fachada de boa pessoa contida em diversos aliados de Nicolás Maduro Flávio Dino e Luiz Inácio Lula da Silva decidem convocar um outro militar da Venezuela ele não está preso mas carrega muitas sanções dos Estados Unidos o medo de parar atrás das grades faz com que alguns governos apoiem todas as suas cartas e lancem todas as suas chances em uma reaproximação de diversos militares amigos e aliados e também subordinados de Nicolás Maduro para uma tentativa de amenizar os riscos da denúncia de alguém que já está preso nos Estados Unidos e que pode colocar todo o plano comunista a perder Flávio Dino convidou um militar da Venezuela que está sob sanção dos Estados Unidos entenda esta história agora o almirante Remígio Ceballos comandante do Ministério do Interior da Venezuela estará no Brasil para participar de uma reunião em agosto o militar está sob sanção dos Estados Unidos desde 2019 o convite ao militar do regime de Nicolás Maduro foi feito pelo ministro da justiça segurança pública Flávio Dino intrigantemente logo após os Estados Unidos prender o ex-general de Maduro que já havia sido denunciado pelos crimes que o próprio Nicolás Maduro é denunciado pelos Estados Unidos e que em entrevista a uma jornalista brasileira anunciou que tem provas que podem colocar atrás das grades os aliados de Maduro Maduro e todos os demais envolvidos em grandes planos comunistas Cebalos participará da reunião preparatória para a cúpula da Amazônia da qual a Venezuela fará parte a reunião acontecerá em Belém no dia 7 de agosto segundo o convite enviado pelo ministro brasileiro o objetivo do encontro será aprofundar o diálogo entre as altas autoridades da área de segurança pública dos países amazônicos membros da organização do tratado de cooperação amazônica a informação foi publicada pela revista cruzué a cúpula da Amazônia a se realizar nos dias 8 e 9 de agosto reunirá os presidentes de 8 países da região o objetivo do encontro será construir uma posição conjunta que será levada a conferência do clima das nações unidas a COP 28 nos Emirados Árabes entre 30 de novembro e 12 de dezembro o almirante Remígio Ceballos comandante do Ministério do Interior está com os bens bloqueados pelos Estados Unidos desde 2019 conforme o departamento do tesouro norte-americano Ceballos age em nome do regime opressivo de Nicolás Maduro que continua a promover níveis flagrantes de corrupção e abusos de direitos humanos a União Europeia e o Reino Unido também impuseram sanção ao Ministro do Interior em fevereiro de 2021 e dezembro de 2020 respectivamente na esteira da fraude nas últimas eleições venezuelanas o que mais intriga o Brasil é que Lula está discutindo a possibilidade de normalizar a situação da Venezuela sim o petista cobra o alívio de sanções econômicas impostas pelos governos estrangeiros a Venezuela o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou durante uma reunião da cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos e União Europeia em Bruxelas na Bélgica que os líderes das nações participantes falaram sobre os caminhos para avançar na implementação de um processo genuinamente democrático durante a eleição da Venezuela a declaração de Lula foi dada na última terça-feira em uma live semanal no encontro ao qual o presidente se refere estavam membros dos governos da Colômbia Argentina e França além de integrantes do governo e da oposição da Venezuela a reunião foi idealizada pelo presidente francês Emmanuel Macron inicialmente não previa participação de representantes venezuelanos contudo ao fim do dia Gerardo Blyde importante negociador da oposição do país e a vice-presidente do país confirmaram presença membros do governo afirmaram que Lula defendeu a ideia de que os problemas do país vizinho devem ser resolvidos pelos próprios venezuelanos e que caberia ao governo do ditador Nicolás Maduro dar sinais de normalização do processo democrático além disso o petista cobrou o alívio das sanções econômicas impostas por governos estrangeiros à Venezuela ele justificou a posição ao afirmar que na visão do governo brasileiro as medidas estrangulam a economia da Venezuela Lula fala pelo governo petista porque a nação brasileira não apoia ditadores o fato é que a situação do convite de Flávio Dino a um militar venezuelano que está sob sanções dos Estados Unidos traz claramente uma incógnita na mente de todos os brasileiros de bem o porquê deste convite logo após a prisão de um militar que também era aliado de Nicolás Maduro mas que reclamou do abandono da Venezuela e do próprio presidente da Venezuela e que coloque em risco toda uma gama de aliados da esquerda que trabalham juntamente com Nicolás Maduro será o tempo em que Lula apavorou se desesperou e entendeu que um só um só homem que era aliado de Nicolás Maduro poderá derrubar todo o império que está sendo construído ou melhor estão tentando construir de comunismo e ditaduras dentro da América Latina e América do Sul você pode dar a sua opinião e compartilhar esta informação o ex-espião de Nicolás Maduro já está atrás das grades nos Estados Unidos e com certeza não poupará os esforços para ser livre de penas mais severas agora as consequências de uma delação vão chegar até Luiz Inácio Lula da Silva deixe o seu comentário compartilhe e denuncie calma que a notícia continua mas antes dá uma olhadinha nesta nota da imprensa até a toda poderosa teve que se render exclusivo gotas de extratos de raízes e calma que a notícia continua mas antes dá uma olhadinha nesta nota da imprensa até a toda poderosa teve que se render exclusivo gotas de extratos de raízes e colágeno UC2 podem acabar com dores em poucos dias veja essa matéria que fala da poderosa curcumina feita com as mãos de Deus agora justificando o recorde de vendas do curcuma este produto incrível que a partir de agora está a sua disposição aqui no link da descrição olha só uma matéria completa inclusive falando deste poderoso produto natural repito feito com as mãos de Deus que muitos estão dizendo preste atenção que é a solução dos sonhos olha só o link está aqui na sua descrição o laboratório competentíssimo desta equipe trabalhou para fazer a extração da curcumina e de todos os produtos aliás de toda a essência natural deste produto para poder te fazer bem tá certo olha só nós temos aqui na nota inclusive dizendo porque que o curcuma é tão eficiente eu fiquei bastante orgulhoso desta matéria por quê porque eu estou indicando coisa boa para você alívio das dores nas juntas no corpo todo em poucos dias alívio imediato das dores por conta da desinflamação aí né da do seu corpo reduz reduz o inchaço reduz aí inflamações não é destrava as articulações duras acaba com a dormência aumenta a mobilidade promove a reparação do tecido cartiladinoso e o melhor sem contra indicações frete grátis para todo o Brasil só acrescenta para você pode ser usado para a família toda já vai cuidando aí da sua família desde o menor até o maior completamente saudável e natural o link está aqui na descrição tá certo link na sua descrição curcuma entrega grátis para todo o Brasil não perca mais tempo garanta o seu agora aproveitando a super promoção que nós estamos trazendo apenas viu gente para inscritos do canal se você não é inscrito inscreva-se para que você também seja beneficiado e aí e aí Obrigado.